E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Olha só, é isso aí mesmo que vocês leram no título do vídeo Olha o look ali, look Gente, a gente vai começar a mostrar aqui no nosso canal uma nova série Que é a nossa vida no sítio Já faz alguns meses que a gente se mudou para o nosso sítio Que é esse ambiente aqui, maravilhoso Quem gosta de natureza vai amar ver esses vídeos Nós vamos mostrar um pouquinho da nossa vida aqui no sítio Claro, os coelhinhos vão ser sempre a prioridade Mas gente, está sendo uma aventura Está sendo um prazer morar aqui com a minha família Eu quero te convidar a assistir nossos vídeos aqui Essa nova série do nosso canal Que é a nossa vida no sítio Gente, eu já vou estar largando Quero ver se eu largo hoje ou amanhã já Alguns vídeos aqui da gente colhendo banana Alguns desafios aqui que a gente está enfrentando Que já tivemos Tivemos aqui uma falta de água Que o poço que tinha aqui no nosso sítio Era um poço cavado E fizemos agora, mandamos fazer um poço artesiano Para não faltar água mais Não faltou, mas ficou pouquinho ali Então a gente vai estar mostrando Impressionante O senhor aqui que fez o poço aqui para nós Artesiano Quero mostrar para vocês uma coisa que ele fez aqui Talvez alguns já conhecem Ele procurou a água na terra Passando assim no chão Ele pegou uma furquilha Um galho de árvore verde Uma furquilha E saiu procurando Quando o galho encontrou a água Ele levantou e indicou onde estava a água Incrível Vou mostrar para vocês verem Então vai ser várias coisas Que a gente vai estar fazendo aqui no sítio A gente vai estar também Mostrando aqui a hortinha Que nós vamos estar fazendo Então Gente, está sendo uma vida Muito legal Muito agradável Um ambiente de paz Vocês já viram alguns vídeos nossos aí Olha só o ambiente que nós estamos Vou mostrar para vocês Um pouquinho da nossa vida Da vida do sítio Um pouquinho da vida da cabanha Que tenha coelho bonito Aqui no nosso sítio Espero que vocês curtam esses vídeos Assistam Vou falar que não é 100% Tudo maravilha Tem os desafios Acontece? Acontece Não adianta Mas a gente tem que encarar Levantar a cabeça Que nem meu pai dizia Baixar a sobrancelha e tocar Não adianta Tá bom? Então eu convido vocês a assistirem A nova série da cabanha A nossa nova vida No sítio